O Multinível User é uma nova metodologia inovadora e de interação entre os alunos da mesma turma. Ele participa em quatro momentos. O primeiro é a interação inicial, onde todos os alunos, junto com o professor, realizam uma atividade. Esses alunos são todos de níveis diferentes, mas na mesma faixa etária. A segunda parte seria um estudo da lição do dia, onde o professor vai com cada aluno e passa a lição. O terceiro momento, então, é esse, quando eles se unem em pares ou trios, fazendo também a lição de cada um. E o último momento seria a interação final, quando eles novamente reúnem-se na turma, junto com o professor, e fazem, então, o momento para finalizar a aula. Essa metodologia, ela serve para todos os níveis. Tweezer, você bilingue!